Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Milagre Deus vai fazer, milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Agora me conta quem, a senhora mergulhou no Rio Sagrado, o rio que purifica, que faz e acontece E a senhora foi curada, o que a senhora recebeu? Eu recebi um grande milagre Porque antes de eu vir aqui ao Monte Manaim, entrar, mergulhar no Rio Sagrado Eu tinha um problema nos meus pés Que para mim caminhar era a maior dificuldade Às vezes eu ia andar, eu não tinha muita força nas pernas Os pés doíam muito Às vezes eu sentava para me levantar Parecia que o meu celular do pé estava todo fumegando Aí foi ao santuário, conversei com a profetisa Ela me orientou que eu viesse ao monte Seguir de casa e viesse ao monte E mergulhasse no Rio Sagrado Eu vim ao monte e mergulhei a primeira vez no ano passado E para a honra e glória de Jesus Quando eu saí da água, já saí curada com meus pés curados A dor que estava te acompanhando sumiu Sumiu A dor sumiu, desapareceu Hoje para a glória de Deus, meus pés estão curados A senhora sofria com dores e era há quanto tempo? Já tinha um ano que eu estava vindo sofrendo Tinha um ano? É um ano E como que era o dia a dia da senhora? Tem pessoas que quando está com o pé doendo Não pode usar salto alto, não pode usar sapato fechado E a senhora, como que era? Eu até mesmo nem usava sapato fechado Eu usava um sapato mais macio Não poderia pisar em lugar alto Mais alto Que doía todinho É a maior dificuldade Hoje não Hoje eu já posso calçar um sapato de salto Já posso calçar um sapato fechado Andar de chinelo Não sinto nada no pé A dor acabou, cessou? Cessou Em nome de Jesus Para a honra e glória do Senhor Jesus Hoje não gasto dinheiro com remédio mais? Glória a Deus Não gasto mais Graças a Deus Graças a Deus Para a honra e glória de Jesus Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Minha vida em Manaim Milagres de Deus Milagres de Deus Milagres de Deus Minha vida em Manaim 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 A CIDADE NO BRASIL